Hello, how are you? Long time, I don't see you. Are you ok? So, for today's video, we're going to base it in the support of the third year, if you still don't have it, I'm going to use it in the Google Classroom for us to be facilitated, okay, for all of us. And it's the following, as I'm going to explain it right here, I'm not going to use it now, but as soon as I announce it, I'll leave it in the materials, so that you can access it in any place, if you have a phone, a tablet, or a notebook, it has a PDF file that opens with facilitation in any of these devices, okay. So, let's go to the page 7, which is the Trilha 1, okay, how do I know Trilha 1, professor? Well, além desse demonstrativo aqui, a gente tem também, lá no rodapé da página, né, a Trilha 1 e a página, página 1 aqui no caso, tá certo? Coloquei aqui 7 porque a gente passou pelas apresentações anteriores, né, os planejamentos e tudo mais, então por isso que eu coloquei aqui 7, mas na verdade é página 1 pra gente, certo? Então, veja, aqui logo de cara, o texto do ponto de encontro, ele apresenta pra gente a língua inglesa como língua franca. Você já ouviu falar sobre isso, o que é língua franca? Veja que aqui na parte 2, Botando o Pé na Estrada, ele traz uma série de perguntas pra gente refletir, pra gente pensar um pouquinho, né, antes de iniciarmos as aulas. No caso aqui, essa aula especificamente, tá? A língua reflete a cultura de um povo? De que forma? Por que as línguas sofrem alterações no decorrer dos anos? Você já ouviu falar no termo Globus? Sabe o que significa? Que conhecimento você tem sobre a expressão língua franca, tá? É interessante que ele pede pra que você retire o seu caderno aí, né, retire o pó do seu caderno, vamos dizer assim, de inglês, e anote as suas conclusões, tá? Por enquanto, no caderno vocês não vão fazer nada ainda, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois termos aqui, Globus e língua franca, tá bom? Então, língua franca, gente, é uma coisa fácil de se entender, tá? Língua franca é basicamente um idioma em comum, tá? É um idioma adotado por um grupo pra que todos possam se comunicar. Então, por isso que o inglês é considerado uma língua franca, porque é o idioma que as pessoas utilizam em comum pra fazer a comunicação. Por exemplo, você tem... vai chegar um texto aqui e vai mostrar isso, né? Você tem... imagina só um avião, tá? Então, tem ali as três poltronas e do lado direito fica um colombiano, do lado esquerdo fica um japonês e no meio ali fica um inglês. Mas, as duas pessoas das poltronas extremas, elas vão tentar se dialogar, elas vão tentar conversar. Então, o idioma que elas vão utilizar... porque, por exemplo, um japonês fala japonês, né? Evidentemente. E o colombiano, ele fala espanhol. Então, qual é a língua em comum que eles vão utilizar pra se entender? É a língua inglesa, certo? Só que aí entra em cena o tal do Globisch, tá? Não é um termo novo, tá? Quem estudou pro Enem, quem se preparou pro Enem em algum momento, se deparou com uma questão de 2014, do Enem de 2014, que traz essa expressão aqui, o Globisch. If you can't master English, try Globisch. E aqui ele dá o exemplo, né? Ele dá o exemplo aqui. Na verdade, eu falei japonês, mas é um coreano, né? Acontece todo o tempo. Durante um atraso no aeroporto, o homem da esquerda, um coreano, talvez, começa a conversar com o homem ao seu lado oposto, né? Que pode ser um colombiano. E logo, em breve, eles estão conversando, né? O que parece ser o inglês. Mas, o nativo, né? O falante do inglês, sentado entre os dois, não consegue entender uma palavra, tá? Isso aqui é o conceito de Globisch, tá, gente? O conceito de Globisch, a gente vai encontrar, não nesse texto 1, tá certo? Aqui ele fala sobre o Globisch, mas a gente vai encontrar nesse texto aqui, no texto 2, tá certo? É um texto um pouco mais longo, tá certo? Um texto maior. E aqui ele traz o conceito de Globisch. O que isso significa de fato, tá? Dei aqui um exemplo, pra demonstrar a vocês, mas aqui ele traz a explicação de fato o que é o Globisch, tá certo? E aqui tem a fonte de onde o pessoal que fez esse caderno tirou esse texto aqui, tá? Tem uns sons externos aí que vocês possam ouvir de fundo, tá? Mas não se incomodem, né? São sons, são a trilha sonora de interior, tá certo? Então, fiquem despreocupados com isso, tá? Então, é o seguinte. Continuando aqui, a gente já descobriu o que significa a língua franca, tá? O idioma inglês é a língua franca, é o idioma adotado por um grupo de pessoas para se comunicar, tá certo? E o Globisch tem muito a ver com isso. A gente não vai falar especificamente o que significa Globisch nesse momento, tá certo? Porque o que é que nós vamos fazer agora, tá certo? Como atividade. A atividade que vocês vão fazer está relacionada ao texto 2, a New International Business Language, Globisch, tá? Ou seja, é um novo tipo de linguagem para negócios, tá? Um novo, é a New International Business Language, uma nova linguagem para os negócios internacionais, tá? Que é o Globisch. Então, veja, nós temos dois textos aqui. O texto em inglês, que traz a definição sobre o que é o Globisch. E um texto em português, que ele traz um histórico, né? Ele traz um histórico sobre o inglês ou Globisch. Esse Globisch aqui que vocês estão vendo seria mais ou menos o que a gente encontra de tradução para Globisch, tá certo? Então, vocês vão fazer a leitura desses dois textos, tá certo? Aqui ele traz uma série de... Ele traz uma série de videoaulas. Ele traz uma série de textos para que vocês se aprofundem, tá? No assunto, no tema. No tema, melhor dizendo. Tá certo? Vou distrair aqui um pouquinho, mas tá tudo certo. Vocês estão vendo tudo aqui pela câmera, né? Mas, então, se eu distrair um pouquinho aqui, não se incomodem, tá? Então, tem aqui todas as referências que vocês quiserem, tá? Tem até um trecho de um filme para quem quiser assistir, tá certo? E é interessante porque esses assuntos de variação linguística... Porque tudo isso aqui, gente, é variação linguística, tá? Então, é comum encontrar algumas questões em Enem que tratem sobre variação linguística. Na prova mesmo de literatura, né? Obviamente, na prova de linguagens, tá? Mas na prova, assim, especificamente tratando de literatura, língua portuguesa, variação linguística é muito comum. É um tema que é muito recorrente, tá? Então, aqui a gente teve um exemplo do inglês, como essa variação linguística, tá certo? Então, na parte 5, resolvendo desafios da trilha, é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Veja bem, são essas quatro perguntas aqui. 1. Qual a relação existente entre esses textos? Você vai ler o texto 2 e 3 e vai responder quais as relações existentes entre esses dois textos. 2. Qual é o significado da palavra Globes? Não é a tradução, assim, aproximada como Globes, tá certo? Lá no texto 2, que é esse aqui, ele está explicando o que é o Globes, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer essa explicação, digamos assim, tá certo? Esse significado, significado não apenas em termos de dicionário, tá? Um significado mais amplo. Então, qual a importância do francês Jean-Paul Nérier para a expansão do fenômeno Globes? Então, você vai ler e vai entender qual a importância desse cidadão aqui. 4. Quais informações conseguiu apreender? Veja só aqui essa palavrinha, apreender, tá certo? Não é aprender simplesmente, tá? É aprender, ou seja, o que você conseguiu tirar, o que você conseguiu compreender sobre o inglês como língua franca. Eu já falei aqui que é uma língua franca, tá certo? Então, vocês vão expandir um pouco mais sobre esse tema aqui e fica até como dica esse texto aqui, o inglês como língua franca, que é bem interessante, tá certo? Eu espero que essa altura do campeonato não tenha saído do ar, mas eu acredito que não, porque são textos bem recentes, tá certo? Eu vi esse texto ainda no comecinho de março, estava lá ainda, então agora nós estamos na metade de abril, possível que esteja lá ainda, tá certo? Se não tiver, vocês me sinalizam que eu consigo ele de alguma forma, tá bom? Então, essas quatro perguntinhas aqui, tá bom? Tem aqui um pensamento sobre um escritor não indígena, mas indiano, aqui o pessoal deu uma, digamos assim, um engano na digitação, né? Salman Rushdie, sobre a língua inglesa, mas aqui vocês quiserem dar uma olhadinha depois para fazer o treinamento, para pensarem um pouco mais em inglês, que é importante, tá? Vocês dêem uma olhadinha aqui, que é uma citação, uma frase simples, tá certo? Mas é isso aqui Mas professor, vamos lá, né? Vamos sugerir as dúvidas Professor, como é que eu vou fazer para ler esse texto aqui em inglês, tá certo? Resisto à tentação de simplesmente copiar, colar, jogar no Google Tradutor, tá certo? O Google Tradutor, já expliquei para vocês, ele tem a sua utilidade, evidentemente que nós não vamos expressar tecnologia, mas no momento de aprendizado, a gente precisa fazer um esforço para, no momento que você não tiver o Google Tradutor à disposição, você conseguir, pelo menos, interpretar o que o texto está dizendo para a gente Como é que eu faço isso? Nós já vimos isso em aulas anteriores, ou melhor, em anos anteriores, né? É que em 2020 a gente deu uma parada, realmente, por conta da pandemia Mas nós já vimos, eu vou mostrar aqui para vocês, a interpretação de textos em inglês, tá? Que nós já estudamos, na verdade, desde o primeiro ano Já vimos alguma coisa E com mais força no segundo E nós iríamos trabalhar isso com mais ênfase, de fato, no terceiro ano Mas há, basicamente, duas técnicas a serem utilizadas, tá certo? Para a interpretação Primeiro aqui, que eu estou destacando, estou mostrando para vocês, é o scanning Scanning é uma leitura no sentido de fazer uma varredura Uma busca específica no texto Então, você pega, por exemplo, você está ali em uma prova de Enem, de concurso Você lê a questão, tá? E aí você volta para o texto Porque você já entende o que a pessoa quer que você desenvolva, tá certo? Então, é você fazer uma leitura nesse sentido, tá certo? Uma busca específica no texto Então, por exemplo, se a pergunta está lá pedindo sobre Globish Sobre a definição de Globish Então, você vai pegar o texto, vai fazer essa leitura, essa varredura, tá certo? Na busca dessa informação E a dica para isso está aqui embaixo Procurar por palavras-chave e ter bom conhecimento substantivo Aqui é a questão do vocabulário, né? Que realmente a gente precisa O aluno, nesse momento, precisa Essa autora do campeonato tem um bom conhecimento de vocabulário Daí em inglês E palavras-chave Deixa eu dar um exemplo aqui do que é palavra-chave A palavra-chave Ela traz Um resumo Para a gente Do tema que está sendo tratado Então, isso é muito comum Na pesquisa acadêmica Tá? E, por exemplo, tem aqui um texto Um artigo acadêmico Que fala Paulo Freire In the value of equality in education Tá certo? Veja Que nós temos aqui as keywords Ou seja, as palavras-chave Paulo Freire Joseph Jacotto E equality Tá? O abstract aqui é em inglês Mas tem um resumo para vocês entenderem melhor A palavra-chave Paulo Freire Joseph Jacotto E igualdade Então, a pessoa que lê A introdução Veja Eu não estou aqui nem lendo o artigo ainda Na verdade O artigo é enorme É bem grande Tá certo? Grande mesmo Mas aqui Nesse Nesse primeiro contato Que eu estou lendo aqui A prévia do artigo Eu sei Que o tema desse artigo Vai girar em torno de Paulo Freire De Joseph Jacotto E sobre igualdade Tá certo? E evidentemente que o título Já conta muito Tá falando sobre educação também Tá? Por isso que os artigos acadêmicos Eles trazem um resumo Para a gente entender Exatamente sobre o que trata o texto Ele traz o resumo em português E o abstract Que é o resumo em inglês Para que pessoas que Acessem, né? No exterior Possam ter O conhecimento Sobre o que está sendo dito Aqui Nesse Nesse artigo Tá certo? Então deu para entender O que é uma palavra-chave Né? É uma palavra Ou Um grupo de palavras Que sintetizam Que demonstram O tema Que O texto Que o artigo está tratando Tá certo? Então Isso aqui é o scanning Tá? Você faz lá uma leitura No sentido de uma varredura Você está É Vem da palavra scan O que é o scan? O scan faz uma varredura Né? Você vai fazer Por exemplo Um exame de uma radiografia Ele faz um scan Um scan ali Ele faz uma varredura Em busca Né? De um De uma informação específica Tá? E a outra técnica É o skimming É o skimming Ou seja Leitura para identificar O sentido do texto Através de vários elementos Que elementos são esses? Bom São elementos que vocês vão ver No texto como uma ilustração Uma achagem A tipografia Ou seja O tipo de palavra O tipo de fonte utilizado Tá? Se aquela fonte está em negrita Porque quer destacar alguma coisa Né? Se a fonte está numa fonte Um pouco maior Por exemplo Aqui Né? Fontes são o que? São as Os tipos Né? A tipografia do texto Tá? Então aqui Por exemplo Eu posso aumentar Posso colocar em negrito Para Chamar a atenção Posso aumentar a fonte Né? Isso tudo é para Chamar a atenção Tá? Então isso aqui tudo é tipografia Tá? Então isso É É importante Muita gente acha que não tem nada a ver Mas tem sim Tá certo? São elementos Como gráficos também É Quando você tem por exemplo Uma charge Uma Cartoon São elementos importantes Você identificar o que está acontecendo ali Naquela cena Naquela imagem E a dica para isso É o conhecimento Preto das estruturas básicas Da língua inglesa Porque como você vai fazer Uma leitura Mais apurada Para identificar o sentido Com esses elementos Então Você ter o conhecimento Das estruturas básicas Do inglês É importantíssimo Tá certo? Que estruturas básicas São essas Professor? Os tempos verbais Os verbos regulares Os verbos irregulares Os verbos modais Ou seja Toda aquela parte gramatical Que a gente estuda Da língua inglesa Ela vai servir Para esse momento aqui Também Tá certo? E a busca pelos cognatos Cognatos São aquelas palavras Que estão em inglês Mas que são Parecidas com o português Nesse artigo aqui Por exemplo Education Education É um cognato Tá certo? E aí você tem aqui Nesse artigo Por exemplo Disartical Um cognato aqui Philosophical Outro cognato aqui Tá certo? E aí vai Você vai procurando Conditions São os termos cognatos Que aí Facilitam bastante Para a gente Seguir Com o nosso Com a nossa Interpretação Textual Tá certo? Então Vocês vão ler o texto Nessa pegada Tá? Vocês vão fazer Primeiro Uma Vocês vão ler o texto Tá certo? Utilizando o scanning E depois o skimming Para responder As perguntas Específicas Aqui No caso Do texto 2 Evidentemente Tá certo? O texto 3 É um texto Mais simples Vocês não vão ter Dificuldade nenhuma Tá? Ah professor Mas tá Beleza Vou responder Isso no caderno Como é que é isso? Né? Bom Vocês vão fazer o seguinte Volta lá Na internet Tá? Esse passo Que eu vou mostrar aqui Pessoal É o mesmo Do celular Tá? Então você vai ali Nos pontinhos No Google Apps Ao lado ali Do seu avatar Tá? Meu avatar Aqui tá Uma caricatura Bom Você vai aqui No Google Apps E aí Você vai abrir aqui Documentos Tá? O celular também É a mesma coisa Aguarda um pouquinho Vai depender muito Da velocidade da internet Tá? Vai abrir aqui Uma espécie de menu Onde você tem Vários modelos Que você pode escolher Para fazer o seu documento Tá? Você vai clicar em branco Vai clicar em branco E vai aparecer aqui O editor de textos O editor de textos Tá? Então você vai colocar Aqui em cima Documento Sentido Você vai clicar em cima dele Tá? Ele tá carregando aqui Tá lento Mas você vai clicar aqui Vai colocar o seu nome Vou colocar aqui o nome Tá? Só para que vocês Vejam Como ele é um Um documento online Ele depende muito Da conexão da internet Tá? Então por isso que as vezes Fica assim Lento Devagar Quase parando Mas a gente consegue Bom Vocês vão Colocar aqui Você vê o que acontece Quando a gente Tá com uma conexão Não muito boa Então coloca ali O nome Desse documento Né? Ou no caso Para identificação Da atividade Seu nome Tá? Tô colocando aqui Um nome Qualquer Terceiro ano E é aqui Que vocês vão Nesse espaço É que vocês vão Responder Então Vai lá Questão 1 Qual é a questão 1 Você volta lá e vê Qual a relação Entre esses textos Tá? Aí você vai lá A relação Vai responder em português mesmo Tá? Dois Questão 2 Você volta lá E assim por diante Tá? Qual o significado Da palavra Globes Então Globes É Enfim Tá? Beleza Você acabou de responder As perguntas Tá? A 1 A 2 A 3 A 4 E agora professor O que que eu faço? Você pode fazer assim Você pode vir aqui Em arquivo Tá? Vir aqui Em e-mail Nessa parte E-mail Enviar Esse arquivo Por e-mail O que vai acontecer? Vai abrir Essa janela Vai demorar Um pouquinho Depende da É Da conexão Enviar esse arquivo Por e-mail E aí você vai enviar Pra quem? Vai enviar pra mim Então O meu endereço De e-mail É esse aqui Quando você coloca Por exemplo A introdução O primeiro nome Aparece uma lista Enorme Porque tá todo mundo Conectado Mas É esse aqui Jaime. Barreiros Arroba Nova Ponto Educação Ponto Be Ponto Gov Ponto Be Tem um monte De Jaime aqui Mas é só Pra mim mesmo Tá certo? Não vai mandar Pros outros não Assunto Fulano de tal Terceiro ano Vai ser o nome Aqui Do aluno E aqui você coloca A mensagem Atividade De inglês Trilha 1 Tá? E a data No caso aqui Tô colocando a data De hoje Tá? Mas vocês vão colocar A data Do dia que vocês enviarem Tá bom? Tem aqui Você tem duas opções Você pode escolher Não anexar E o que vai acontecer O texto que você colocou Naquele documento Vai ir no corpo Do e-mail mesmo Tá certo? Ou Anexar Nesse caso aqui Você tem os formatos Você pode escolher Tanto em PDF Quanto no Microsoft Word Ou texto simples Outros formatos Como uma HTML Que é uma linguagem Né? É... Voltada pra sites Tá? É... Uma linguagem De programação Também E outros aqui Open Document Rich Test Mas Prefiram O PDF Ou ainda O texto simples Tá certo? Ambos aqui Eles são mais simples De se... É... Fazer E pronto Enviar E aí Eu vou receber No meio e-mail A sua atividade Tá certo? Atividade Pra hoje Ok? Certinho então? É... Qualquer dúvida A gente Coloque no mural Entre em contato Por e-mail Tá? Por mensagem Que a gente Vai buscar Resolver isso Pra vocês O mais rápido Possível Tá certo? Então é isso aí A aula de hoje Chegou ao fim A gente tá organizando O horário Direitinho Pra... É... Não ter... Quer dizer Vocês já sabem Que a aula acontece Na sexta-feira, né? A aula tanto síncrona Contra síncrona É... Mas a gente Tem um outro horário Porque você sabe Com mais escola, né? Escola O horário muda Porque os professores Às vezes Trabalham em outras instituições Então a gente tem que tentar É... Adequar todos ali Pra que não ocorram Falta Essa coisa toda Mas a gente Vai conseguir Pra semana que vem Já tem um outro horário Mas o importante É que a gente Esteja acompanhando aqui Seja no modelo Síncrono Ou assíncrono Isso é importante Tá bom? É isso aí, gente Então se cuidem Tá certo? É... Vou passar todas as instruções Lá no Google Classroom Instruções a mais Que talvez faltarem Ou que eu não cobrir Aqui nesse vídeo Tá? E se cuidem Tá certo? Eu espero que nós Possamos Em breve Todos vacinados Todos em segurança Voltarmos à convivência Tá bom? A convivência presencial Em sala de aula Take care Bye bye